Levadas do alvão desaguaram no chantar. Reportagem já a seguir. Tour e viajar. As levadas do alvão, desde há muito tempo, utilizadas pelos agricultores para regarem os campos, são agora o mais recente produto turístico do Mondinho de Basto. As técnicas de construção destes canais remontam ao século XIII, presumindo-se que tenham sido aplicadas na construção das conhecidas levadas da madeira, também elas muito visitadas pelos turistas. Quem já conhece as levadas da madeira, são suavemente conhecidas. Há registros históricos que terão sido os transmontanos a levar o saber de trabalhar a pedra para a construção da madeira e a verdade é que temos, nós no nosso concelho, levadas com registros anteriores à construção da madeira. Portanto, é um novo produto turístico que lançamos e neste momento é possível as pessoas visitarem o website levadasdoalvão.pt e poderem visualizar já um conjunto de levadas que podem percorrer e que podem também, através delas, explorar o nosso território e o nosso património natural. e o nosso património natural. Foi nesta perspectiva que a autarquia mundinense fez deslocar a Orense para participar no Chantar, onde deu a conhecer aos espanhóis a nova atração turística que já faz parte do património natural de Mondinho de Basto. Neste contexto, é bom fazer referência também às fisgas de Hermelo, as famosas cascatas de águas vertiginosas que descem da Serra do Alvão, consideradas as maiores quedas de água da Península Ibérica. Temos também o património natural, desde logo porque estamos inseridos no Parque Natural do Alvão. Temos as figas de Hermelo, que são a maior cascata de água da Península Ibérica, portanto, um local de visita obrigatória. E também o novo produto turístico que lançamos recentemente, que são as levadas do Alvão. Em Mondinho de Basto, sobressai também a boa gastronomia do Conselho. No Chantar, foi realizado um show cooking para mostrar como se fazem os milhos ricos, aliados à aposta maronesa e ao cabrito assado, com arroz de forno e guarias que, acompanhadas pelos verdes de Mondinho, prendem os turistas pela boca. De facto, a promoção da nossa gastronomia é importante para o nosso Conselho, não só pela planilidade e quantidade que temos no que diz respeito à promoção e à divulgação e à produção da nossa gastronomia, muito assente na utilização dos produtos da terra e também naquilo que são as nossas iguarias, nomeadamente a carne maronesa, uma carne doce, o próprio cabrito também, que é muito utilizado na nossa gastronomia. E acabam por ser aqui duas iguarias muito importantes para a nossa gastronomia, associadas ao prato como hoje foi apresentado, aos milhos ricos, que é de facto um dos nossos ex-libres em termos de promoção gastronómica. No património religioso temos a Senhora da Graça, que é o nosso ex-libre em termos de património, muito visualizado pelos amantes do ciclismo, sendo a etapa rainha de todas as edições da Volta a Portugal. Portanto, é para nós um ex-libres que valorizamos e que sugerimos a sua visita. Era um chantar de Orense que se aprende com os melhores e se descobrem as novidades. Ali encontramos uma cooperativa de produtores de queijo galego, premiado ao ouro. A novidade deste tipo de queijo consiste na incorporação de uma mistura de café e canela na pasta mole, dando origem a um queijo de sabor inconfundível. Bueno, temos diferentes queixos premiados. O nosso queixo tetilla tem duas medallas de bronce no World Cheese, que hoje nesta feira non o podemos traer. O queixo de inverno tem unha medalla de bronce, e o queixo mouro tem duas medallas de ouro e unha de plata. Esta última, a semana pasada, no certame que se celebrou en Noruega. É onde? En Noruega. O chantar foi inaugurado pelo presidente da Junta da Galiza e terminou com a visita do chefe da área provincial do turismo de Orense, Cecílio Santalices. Os portugueses são os grandes aliados dos eventos galegos. Os nossos irmãos de Portugal, eles são os habituales e os consideramos desde a Junta, desde a Associação do Turismo de Galiza, pois, uns aliados. Turismo de Galiza Orense 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 Orense